Sou da mocidade, sou a parecida, Sou a verde e branco mais querida. Quando ouvi o rufar do tambor da mocidade, É carnaval, felicidade. Quando ouvi o batuque do tambor da mocidade, É a bateria sacudindo a cidade. Alô, aparecida! Alô, cuari! Esse é o meu tesouro! Quando ouvi o rufar do tambor da mocidade, É carnaval, felicidade. Quando ouvi o batuque do tambor da mocidade, É a bateria sacudindo a cidade. Lá vem a mocidade independente, Saia da frente, a minha escola vai passar. É ela, verde e branco mais querida, Aparecida eternamente, vou te amar. Vou navegar, navegar na realeza, Esse rio de riqueza. Lá vem, a mais sublime inspiração, O Jiguari. A beleza de uma raça, Vem balançar a nossa massa, Com cultura e tradição, e tradição. O Jiguari, o teu povo te aclama, Do petróleo a banana, Encanta o meu coração. Vou de banana me banhar em negro ouro, Essa cidade é meu tesouro. Vou de banana me banhar em negro ouro, Essa cidade é meu tesouro. Vou, com velas brancas na mão, Caminhando em devoção. Eu vou cantar, eu vou sorrir, Sou filho de Iguari. Vou festejar, vou sacudir, Santando eu vou ser frio. Quando ouviu o rufar do tambor da mocidade, É carnaval, felicidade. Quando ouviu o batuque do tambor da mocidade, É a bateria, sacudindo a cidade. Quando ouviu o rufar do tambor da mocidade, É carnaval, felicidade. Quando ouviu o batuque do tambor da mocidade, É a bateria, sacudindo a cidade. Lá vem a mocidade independente Sai da frente e a minha história vai passar Ela vem de novo mais querida Aparecida eternamente e vou te amar Vou navegar, navegar na realeza Nesse rio de riquezas Na mais sublime inspiração O Chico Are A beleza de uma raça Vem balançar a nossa massa Com a cultura e tradição O Chico Are O teu povo te aclama Do petróleo a banana Encanta o meu coração Vou de banana me banhar em negro ouro Essa cidade é meu tesouro Vou de banana me banhar em negro ouro Essa cidade é meu tesouro Vou com velas brancas na mão Caminhando em devoção Oh, Santana Padroeira Salve São Sebastião